Simulação de Bira tentando pegar a Carla Mas faz a sonoplastia também caralho Depoimento Bira Bira Eu acho que na verdade é tudo um grande mal entendido Os fatos não se mostram como são relatados Isso foi um julgamento sem sequer A tese do Bira se comprova porque ele é um advogado filiado à Debra